Fala galera, beleza com vocês? Hoje vou tentar gravar um vídeo pra vocês Como mais ou menos pegar drop online Muita gente no meu Instagram tá me pedindo Porque eu consegui alguns drops difíceis Pra pegar online Vou mostrar mais ou menos a iniciação Que eu faço, é basicamente isso Agora são 9h54 Tô esperando dar o horário mais ou menos perto das 9h57 58 Aí eu volto com vocês Outra coisa também é você já deixar Alugado o... Na conta da Nike E você fazer esse esquema Entre deixar o Facebook aberto Mandar pra um amigo seu ou um parente E... Deixar a alva da Nike aberta Pra ficar de horário Eu já já volto com vocês Mais ou menos 9h58 9h59 Pra mostrar mais ou menos Não sou um expert Mas pra mostrar pra vocês Como que faz Pra... Talvez Chances As chances aumentarem De você conseguir um drop online Bom galera Vai dar 9h58 aqui É... Outra dica que eu dou pra vocês É... Totalmente não se distraia Fica de olho no relógio E de vez em quando Entra no Facebook Na conversa que você mandou E fica clicando Porque as vezes pode... É... Logar antes, né? Pode abrir pra você fazer a compra antes Então fica fazendo isso É... E esperando o horário 9... Falta 10 segundos Basicamente Nada ainda Nada Ó... 55, 56 3, 2, 1 Fechou Aqui no CTRL W E fica abrindo Não foi? Ó... Abriu como esgotado Geralmente a Nike abre como esgotado Mas... É... É algum bug do sistema deles Mas fica lá Fica insistindo Fica insistindo até aparecer Eu espero que eu consiga Esgotado Esgotado Fica clicando, galera Ó... Abriu esgotado Mas não desiste Não... Não fecha Fica lá Minha cara de preocupação Tá demais Porque só falta Ter vindo poucos pares Mas fica lá Pelo menos o site não tá travando Olha lá Foi Aí Aqui Agora é questão de você já saber o que você tem que fazer Meu... Meu tamanho é 42 Foi Continuar 42 Sem problema nenhum Vou tampar aqui Ó... Urgente Um dia Frente grátis Segui Você já tem que estar com tudo isso salvo Cartão salvo Não é esse o cartão Mas aqui Vou parcelar porque Pelo amor de Deus E... Bora Esperar E... Comprar aprovado Acabou de aparecer no meu celular Garantido Meu pedido tá aí Sucesso E é mais ou menos assim Realmente Esse... O Air Jordan 11 Bred Ele foi mais fácil Mas eu tô mostrando pra vocês Como que faz Ó... 10 e 1 Vocês viram Vocês tem que ficar Fechando e abrindo Fechando e abrindo E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não é difícil pegar a Trompa Online Tudo bem É o Jordan 11 Bred Não foi tão disputado Mas... Vou trazer mais vídeos De tênis disputados Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muita gente me pediu no meu Instagram Se você não me segue no Instagram Lá eu posto muita coisa É... De dicas Sobre os lançamentos de tênis É... Vai estar em algum lugar Nessa tela no meu Instagram Segue lá Se quiser me chamar no direct Só chamar Que eu converso com todo mundo Mesmo com toda a aposentadoria do Jordan em 93 Depois que lançou o Jordan 10 O titio Tinker Ele falou Não, vou trabalhar na sinueta do 11 Porque ele vai voltar Qual é o que o Tinker colocou nesse tênis Ele escreveu aí Jumpman Jordan na vertical Mano Acho que eu achei isso incrível Podem ver aí que no calcanhar Tem um 23 Né? Também tem um jumpman Nas... Nos dois pares A caixa como vocês podem ver Aqui na frente Tá escrito Just do it Atrás da caixa Ele tá escrito Projetado E construído Com as especificações exatas Dos atletas E campeões De todo mundo Mais ou menos isso Não manche tanto de inglês assim A minha caixa veio um pouco amassada aí Como vocês podem ver Achei muito... Fiquei muito triste por causa disso Achei que ele ia vir na caixa Com os papelão Mas veio muito amassada Aqui tem o textinho Aqui ele fala né Que a silhueta do Jordan 11 É a mais icônica Das histórias dos sneakers É uma silhueta muito bonita E também dentro do Jordan Ele veio com esse negocinho Que eu não lembro o nome Um jumpman vermelho Achei muito louco Bem mais resistente Do que aquele de papelão E daí foi o Jordan 11 Brad Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais dessa silhueta mano Demais, 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 demais Nossa A sola dele é translúcida Entre vermelho e preto Tem um jumpman no meio E aqui do lado Esse quadrilho de preto e branco Mano, muito louco É um tênis difícil de sujar Só tem uma parte branca mesmo E aqui é todo translúcido Esse material É isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o Jordan 11 Brad Principalmente gostado da parte De como pegar o tênis online Que muita gente me pediu no meu Instagram Já vai se inscrevendo aí no canal Porque eu tô falando sério Se não se inscrever e não curtir Não vai pegar o próximo drop Espero que vocês tenham curtido aí O cenáriozinho novo E é isso aí galera Curte, compartilha E me segue lá no Instagram Eu posto muita Muita coisa relacionada a sneakers Valeu É nóis